salve galera do class planetário é com mais um vídeo aqui para o canal de last day galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje vou trazer para vocês aqui tá o layout completo da minha base como que ela está e eu vou comprar também um pacote que está em promoção pessoal primeiro deixa eu mostrar aqui para vocês é como que está a minha base tá vendo essa parte aqui só tá faltando mano só tá faltando arrumar até um atento para conseguir tudo isso de aço tá gravando nossa fui fazer uma invasão aqui ó quebraram eu vou aproveitar que eu vou comprar o pacote vou arrumar essas partes aqui também tá então esta minha base toda que ela tá quase toda fechada no level 4 tá só tá faltando aquela parte ali que eu mostrei para vocês mesmo tá olha aqui a gente conseguiu fechar toda essa parte aqui e eu vou aproveitar que apareceu uma promoção aí eu vou até falar um pouquinho mais sobre ela tá então está chegando no canal através deste vídeo já se inscreva seja muito bem-vindo e marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade é o seguinte esse pacote que ele está em promoção que a sala de metal 3 por 3 construa a sua casa mata tá com 80% de desconto este pacote aqui ele custa normalmente aí é 200 reais beleza galera e aqui a gente tem a oportunidade está ganhando todos esses itens aqui por um preço que eu acredito que seja poderia ser melhor tá mas tá bom a gente consegue aqui só pelas placas de aço e os carvalhos dos outros itens aqui já vale bastante a pena beleza e eu decidi aqui tem a playlist de pacotes do jogo que vale a pena comprar eu decidi trazer e vou adicionar também este vídeo nesta playlist aí tá galera porque é muito interessante você é saber quando comprar e qual pacote comprar tá então sempre que você quiser algum desses pacotes aqui o que eu aconselho é você esperar essas promoções aparecerem e geralmente essas promoções aparecem em finalzinho de temporada acabou de finalizar a temporada aí que eu já tinha mencionado já antes da temporada começar um mês atrás para galera não comprar essas coisas aqui e antes desta promoção aqui aparecer tá então é extremamente importante você acompanhar aí as dicas que eu trago para o canal então vamos trazer aqui é comprar né trazer aqui prontinho já foi realizado aqui o pagamento tá do valor aqui da sala de metal 3 por 3 e os itens são todos enviados porém só dá para comprar uma única vez ó pode ver que já é voltou para o preço normal de 2199,99 né aquelas coisas assim tá bom já tem os itens aqui vou pegar um pouco de carvalho ó mano que coisa boa vamos pegar essas placas de aço mano é incrível tá é a quantidade de placas de aço aqui é uma eternidade para você conseguir pegar essa quantidade aqui tá galera é mano é por isso que eu falo esse pacote aqui para mim eu é a segunda vez que eu tô comprando ele tá vamos ver se eu vou conseguir eu acredito que eu não vou conseguir ainda é tá fechando o cofre por completo vai ficar faltando ainda alguma coisa cara deixa eu esvaziar esse ventre aqui antes disso vamos arrumar essa parede aqui aquela já tá me incomodando certo opa falta 10 pedras elas pedras aqui dentro da descrição ele tem o link dos grupos para você poder estar entrando e interagindo muito bom vou colocar aqui 10 certo fazer um pouco inventário que tava essas coisas aqui justamente para acertar pronto perfeito muito bom vou fazer as coisas de volta aqui que eu não vou estar utilizando e agora é o seguinte mano não gosto de inventário cheio de... de flaca de aço coisa boa pegar essas coisas aqui certo aquelas outras lá vou deixar até nas mensagens vamos pegar isso aqui para a gente poder estar fazendo o chão agora não sei se tudo faz né mano eu acho que eu vou fazer o chão todo primeiro né de qualquer jeito vou ter que fazer o chão né vamos fazer vamos evoluindo vamos evoluindo um e evoluindo outro vamos fazer desse procedimento aqui ó oi rapaz confirmar o que quer que excluir o que tá doido é beleza como é que já pensou exclui ai que doideira colocar mais um aqui eita coisa boa mano finalmente finalizando aí a muralha mano nossa muralha de aço hein a rapaz negócio é insano já acaba aqui o nosso material fica vendo é uma eternidade para juntar esse item mano é muito bom se eu ver esse barulhinho hahaha nhaquinha opa o que que eu fiz aqui tá certo né tá certo oxi vai fazer parede errada aí rapaz vou 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 ficar sem coisa hahaha beleza vamos pegar já esses restantes aqui que ficaram mas tô falando para vocês que eu acho que ainda não vai dar para fechar tudo é mano agora até pede coisa para chuchu velho vai pegar esse restante ah mas tem mais aqui ó é bom que ó vem mais para cá sucesso hein galera se é novo no canal já se inscreve para você não perder nenhuma novidade já vamos caraca vamos ver como é que tá ficando hein olha mano falta pouco já era mano já era falta pouquinho ali agora é farmando ali pode ver que as minhas bancadas eu sempre deixo elas funcionando tá galera nossa coisa boa demais lá vamos lá nheque nheque eu vou deixar as portas por último porque as portas elas pedem mais material né para poder tá olha cara haha moleque eu vou fechar tudo cara será que dá aqui vou partir para essa parte aqui maluco mano se não der vai ficar faltando pouquinha coisa hein é doido eu vou gravar um vídeo ó ficou faltando vai ficar faltando pouca coisa vamos aqui nas mensagens aqui para ver se tem mais placas não sei que eu deixei né mas não tem muita coisa não tá vamos lá recebemos tudo da hora da hora mesmo opa vamos aqui oh ai mano perfeito é esses itens aqui vamos ver se vai fechar agora tá mano que legal cara muralha ou muralhona só vai ter aqui para eles passar agora já era filho já era ficou faltando pouco hein galera nossa duas três duas paredes e dois chão e uma uma porta ali para poder tá concluindo hein caraca ficou faltando só isso aqui mano só isso aqui velho isso mano muito bom olha aí ó agora mostrar o layout da base toda tá ó aqui com as decorações canil o canteiro tudo mais tá as coisas aqui de temporada deixando para cá espalhadas o bar né que vem nessa temporada aqui é onde estava meu atv garagem algumas coisas ali tá aqui meu checkpoint spawn é que fala beleza atv mais alguns itens de temporada umas torritas aqui ó como se fosse aqui eu deixo só os itens de madeira tá tipo madeira eu curto essas coisas aqui recicladora é barato para poder estar usando as armas né e aqui também a parte onde faz carvão é aço essas outras coisas e aqui é tá minha muralha tá eles não conseguem entrar aqui tá tudo level 4 essa parte o restante tá tudo level 3 aqui o quarto banheiro tá vendo lá as partes aqui muito bom como se fosse uma sala ainda tenho que arrumar essas coisas aqui tá mas agora que eu vou fechar a muralha de level 4 eu vou poder ver como é que eu vou fazer isso aqui vou ficar tudo seguro posso mover os baús para tudo qualquer tipo de lugar que eles não vão conseguir mais entrar na minha base tá vou fazer um vídeo atualizando mostrando aí como que todos os itens que eu tenho na base tudo que tudo mais tá que é só para mostrar o layout assim mais ou menos de como que tá e onde tá os baús assim beleza galera então vou finalizando o vídeo por aqui se você gostou aí deixe seu likezão para fortalecer essa plataforma aqui do youtube entregar o vídeo para mais pessoas beleza tamo junto um grande abraço e fui aí o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma